Bom dia, agora nós vamos mostrar aqui o novo projeto que já foi decidido, aprovado pela patroa, é importante né, se a patrona aprovar não vai vamos fazer aqui o nosso tanque de ovo vivíparos que são os peixinhos pequenininhos, vou fazer um tanque plantado com plantas porque lá no tanque de coi esquece, as cois comem tudo, não sobra nada pra gente então foi aprovado fazer mais um tanque pequenininho aqui aproveitar que o maestro já está na obra, então vou mostrar pra vocês aqui o começo depois vou mostrar o meio e depois vou mostrar o fim, vamos lá está aqui o maestro Júnior começando a escavar vamos fazer aqui, ele ia ser naquele canto lá, mas aí ia entrar eu tenho uma lâmpada, ia dar umidade no muro e aí perguntei pra patroa se ela deixava fazendo esse cantinho aqui na entrada de casa então ela topou, então agora a gente vai fazer aqui então primeiro está escavando, já separei as lajotas aqui pra gente ver vai ficar bacana, vamos fazer com acabamento bonitinho também, de pedra larginha que nem o outro então agora o maestro Júnior aqui está dando uma sentada no chão vou dar uma olhadinha mais de longe aqui, vou mostrar a área onde é que é aí depois que estiver pronta eu vou colocar essas plantas que eu tenho aqui em vaso em volta eu acho que vai ficar bem legal bem legal sim vai ficar bem feito se eu tenho certeza então está aí galera a imagem inicial depois nós vamos mostrar como é que vai ficar no fim porque no começo é meio complicado mesmo parece que não vai dar aqui embaixo da brugmansia ou a trombeta você conhece essa trombeta aí gordinho? sim essa aqui ó já ouviu falar dela? não isso aqui é chá alucinógeno que a galera de Mauá faz, chá de trombeta isso aqui dá um barato rapaz a flor é muito louca eu planto por beleza, não pelo chá malandro que ela faz não o gordinho falou que não sabia disso, eu vou acreditar nele hein vou acreditar que ele nunca tomou um chá de trombeta então está jogando a terra lá na compostagem se quiser pode jogar aqui também tá gordinho, essa aqui ó mais perto é essa, aí também é compostagem, pode jogar a terra aí tira o facão, deixa o facão vai enferrujar pode deixar ali em cima em qualquer lugar aí então está feita a firmagem do início do tanque 3 tanque 1 tanque das COI a água está super turva que acabei de dar o alimento para eles eu dou fígado né, vocês viram lá inclusive eles estão comendo aqui o pote, eu jogo o pote aqui ó cheio de fígado e elas mergulham e limpam o pote para mim colocar mais aqui dentro, olha lá olha lá ele está dentro do pote para limpar o pote para mim esse é o tanque 1 você já conhece aqui no canal aí tem mais uma fêmea de gupe aqui dando desova e por aí vai abraço galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí